Música Diz-se E o quê? Agora eu vou continuar a jogar Falta mais... Mas o Bernardo é gay? Por que eu ainda queria ganhar um boneco é por isso? Nha! Oh mesquinha! Chupi para ti te bote! Ah, já sabia que eu não me estava ouvindo bem. O meu micro estava abaixo. Espera ai, agora está muito alto. Está perfeito. M4, assim. There. Ele. Escolar. Lá. Lá. Verda. O que está aqui? Lá. O que está aqui? A cor que está aqui, eu vou abrir. Ui, estou a repetir os nitrágios Ai, está ali Eu já fui Simbucem da vida Simbucem da vida Simbucem da vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí tem Sniper a série, já foi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, chegou o Fifa um pouco isto aqui. E aqui pá, a prima do Pedro, a tua tia, a tua tia, a tua prima, a tua outra prima de lá de Guimarães, que és com quem ou? Não, estou a brincar, Bernardo. A minha? Queres a ver a minha equipa, Bernardo? A minha equipa é... A minha equipa é o guarda-objetos, o Schmeichel. Depois na defesa do Boat tem o Hummels e o Gafael Guerreiro e o Cedric. No meio campo tem o Deco, o Pogba e o Modric. E a minha equipa é a minha equipa. E à frente tem o Neymar, o Hazard e o Mestre. Dias, tipo, todos os dias, tipo, uma live, tipo, como eu, tipo, da 6... De marcas antes de uma hora, da 6 a 7. Mano, com os que és o caso, eu não sei. Puxa. O que é isso? O que é isso? É mano, é a cara, é pra ver Eu, canto tonne, canto tonne e tá com isso Sim, 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 sim. Foda-se 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 Você não está em live? Não, estou em live stream O que é isso? Não, não, não Está aqui Está aqui dando um vaso merda Qual é isso? Mas sabes quem é forte e quem é fraco é sim Mas claramente que tu és caso forte, Bernardo Eita, tudo bem comigo também tá bom Pão com queijo Pão, 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 pão Com uma queira é que é bom Pão, 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 pão Pão, 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 pão Com uma queira é que é bom Pão, pão, pão Pão, 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 pão A série de esconde? Há sete segundos? Foda-se! Há sete segundos eu estou no meio de uma partida de Fortnite Ai ai Bernardo! Ah! Esse aí! Eu já tenho esse! O que é que vai fazer? Bora ver! Falta mais dois coisas e depois ganho um boneco! Oh! Sou um mosquito! Ainda faltam dois! Eu vou te abaixar! Descubra! Veja que menos! Bem, vou ter que aventurar fora da zona que a puta da estrada agora está fora da zona! Vou ter que ir para fora da zona! Ainda estás a jogar na Pela For The Life? Stream! Yeah! Eu vou no teu encontro! Há bêbada! Não é por não! Que é em tu ideia! Bem, que rica vida que eu saí da zona! Esperava que ia sair com menos vida! Mas superou todas as minhas expectativas! Não, não pode ir! Não, não, não! Não, não! Esquece! Oh, esquece, o melhor ataque já existiu no FIFA é Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenomeno. Foda-se. Não, eu não vou morrer assim. Vamos suicidar. Foda-se. Oh, vocês não têm calor? Ai, desde que ela chegou estou com calor do caralho. Eu também, não é? A tu já chegou algum tempo para não quedar nas vistas. Foda-se, mas desde que a tu já chegou estou com calor do caralho. Ah, vou tentar um squatzinho acampado a ver se consigo fazer ficar nesse segundo. Mas eu depois vou o FIFA. Um... Um... Uh... Um... 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 Bom 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 com manteiga e é que é bom 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 Queres ouvir essa musica? Quem a canta é o Tindrash 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 Eu estou aline Eu estou aline Você está aline Eu ainda estou aline Tindrash Eu sou muito pro Estou para a live agora na play estão 3 pessoas a ver não é? 3 pessoas a ver? Não sei Não estou não Eu vou acampar Eu vou para cima desta montanha Eu squaco-se no meio com ele Claro acampar Fogo mas eu tenho que conseguir aquelas estrelas Tindrash Já veis? Já veis? Não mas eu tenho que ficar top 2 em squad Tindrash Ormei Tindrash Eu não sei o que é que é que é que é uma E aí era agora daqui um HST num gajo Quanto é que faltou na tua partida? Na minha, 88 E aí, oito. Ah, tá subindo. Eu não vou parar de jogar fortuna até ganhar aquele boneco Temos que meter aqui as pessoas que eu faço Isso é o bichão, não é doido? Isto que vem a manuse? Pegueus, 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 pegueus... Ais... Acho que vou sem lutar. quê Againum. Eu até podia jogar solo com algum amigo que não conhecia mas... com gays mas... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Kuduko. Onde é que é isso? Fica para que lados? Já estou a perguntar para que lados é que fica. O Kuduko. 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 Que puta de familia... Mas antes de cromucharmos este video queria vos dizer que sou gay Não mas o amigo do WINDOW é gay? Sabes quem é que é o WINDOW? Ou o Pedro? Não... Foda-se... É claro que eu sabia o deficiente WINDOW! Que dele é gay? Qual deles? Qual deles? O que lhes grava o video se calhar Se não quiser Um gancho está aqui tipo a jogar Fortnite mas... Ah ok deve ser aquilo tipo... Não é Fortnite O WINDOW também acabou com a namorada e foi alguma desconfiança Eu acho que eles viram o mesmo pensado... Não mas eles lá devem ser todos gays Eles são os 3 nos Estados Unidos não têm gays para se consolarem o que é que ela vai fazer É que parece que estavas a fazer live agora... A sério? Tô no meu caso... Não não... Estou... 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 Estou.... o Cavani acercam-se aquilo quando a destes com corações ou uma fifa azada pessoal assim vamos acabar a live streaming e direto aqui ver não opa